Seus sonhos, objetivos e aspirações, é bom que você gaste um pouco mais de tempo nisso. E veja se isso realmente significará algo para você, mesmo depois de 25 anos, 50 anos. Se você estiver no seu leito de morte, isso ainda significará algo para você. Você deve olhar para isso. O que quer que você esteja aspirando, o que quer que esteja sonhando, quaisquer que sejam as metas que estabeleceu, isso realmente significará algo, porque a maioria dessas metas são armadilhas. São apenas armadilhas. Você entra e é apenas uma rua de mão única, você não pode voltar atrás. Eu quero que você olhe para isso, porque muitos deles são mais velhos do que você. Você pergunta a eles, com o que sonhavam aos 18 anos? Eles têm sorte de não ter se tornado realidade? Sim ou não? Se tudo o que você deseja e sonha se torna realidade em sua vida, você poderia viver com isso? Felizmente, muitas dessas coisas foram filtradas e nunca se tornaram realidade, não é? Então, será muito bom se alguém da sua idade, se eles quiserem decidir e fixar os objetivos de suas vidas, será muito bom se eles derem uma pausa de toda a influência que está ao seu redor. Influências sociais, influências familiares, outras influências. As metas, retirar-se em algum lugar, é por isso que há um ashram, retire-se em algum lugar, sentar-se, meditar, deixar-se conduzir a um certo nível de clareza e alegria. Quando você estiver muito feliz e claro, você deve decidir. Não é em desespero que se estabelece metas. As metas desesperadas que você definirá significarão muito para você naquele momento. Amanhã de manhã você olha e não sabe o porquê de estar envolvido com isso, então será bom. Se você está resolvendo a sua vida, é melhor que você faça isso quando estiver muito, muito tranquilo, feliz e com a consciência tranquila, não é? Não influenciado por nada à sua volta, simplesmente por si mesmo. Sente-se e decida o que é que você realmente quer se tornar em sua vida. O que é, que será de valor duradouro para você, não para outra pessoa, para você. E você não tem que construir uma personalidade para isso, você se esforça para isso. A persona necessária virá. Você deve entender o que é uma personalidade. A palavra personalidade vem da palavra persona. Persona em grego significa, ou em latim, desculpe, é uma máscara. Esta é uma máscara que eles costumavam usar em teatros antigos. Agora, as mesmas pessoas vão desempenhar muitos papéis. Digamos que Ramayu está acontecendo. Você tem que desempenhar o papel de Rama, Sita e Lakshman também. Para tudo, há uma máscara. Você segura essa máscara e fala como Rama, depois a mantém abaixada. Segura essa máscara e fala como Sita, depois a mantém abaixada. Segura isso e fala como Hanuman e a mantém abaixada. Foi assim que as peças foram feitas. Portanto, são essas máscaras que foram referidas como persona. Então, personalidade significa, você segurou uma máscara e a máscara ficou presa no seu rosto. Você não poderia retirá-la. Isso significa que você tem uma personalidade. A personalidade é algo que as pessoas estão tentando desenvolver porque elas não têm senso de ser. Em vez da coisa real, você está tentando concretizar a coisa falsa. Se você está em contato com o seu ser, para que você quer uma personalidade? Não é necessário. Você pode ser tipos diferentes de personalidade em lugares diferentes. Você, na verdade, já é. Ou você está preso a uma personalidade. Algumas pessoas são. As pessoas que são simplistas em suas mentes têm apenas uma personalidade. Outros têm personalidades diferentes em diferentes áreas da vida, não é? Se você tivesse me visto antes, como em 1999, isto é, antes da consagração do Dyanalinga, eu era um tipo de pessoa completamente diferente, ok? A tal ponto que tudo em mim era tão diferente. Bem, antes disso, aconteceram coisas que estavam além de mim, mas isso era consciente. Naquela época, eu estava focado em direção a um certo propósito e eu era de uma certa maneira. Depois, nunca pensei que viveria além disso, mas, de alguma forma, as coisas aconteceram. Então, eu pensei, ok, agora que o trabalho acabou, deixe que eu mude a minha personalidade completamente. Para cumprir isso, eu tinha adquirido um certo tipo de personalidade. E agora que acabou, eu pensei, deixe-me mudar. E eu disse às pessoas à minha volta, veja, eu vou mudar minha personalidade, não fique chocado, eu ainda sou o mesmo cara. Eles disseram que não havia problema nisso. E eu disse, apenas, aguente firme, porque as coisas irão mudar. Tudo em mim irá mudar. O modo como eu opero mudará. O modo como falo mudará. A maneira como eu me visto mudará. A maneira como faço tudo mudará. Eles disseram que não havia problema. Nós te conhecemos, nós te amamos, e assim, e assim. E eu disse, tudo bem. Aguente firme, porque quando as coisas mudam, as pessoas caem fora. Muitas pessoas caíram fora, porque não podiam acreditar. Onde está aquela pessoa que eles conheciam? Essa pessoa simplesmente evaporou, sabe? Esta é uma nova pessoa. Eles não puderam se identificar com essa nova pessoa. Eu lhes disse e mudei. Apesar disso, eles caíram fora. Muitos deles. Muitos deles que eram tão queridos para mim e muito próximos a mim. Eles caíram fora. Porque eu mudei tão dramaticamente, e eu disse a eles que iria mudar. Porque uma face do trabalho acabou. Agora é hora de mudar minha personalidade. A minha aparência, a forma como me visto, a forma como falo, a forma como sou. Tudo sobre mim. Mudou até a comida que eu gosto. Mudei a minha personalidade. Por isso eu pensei, vou mudar a minha comida também. Então, a personalidade é algo que você assumiu. Mas, você ficou tão inconsciente a respeito disso que acha que é real. Você está perguntando como desenvolver. Isso significa que você está inventando, certo? Outra palavra para desenvolver é inventar, não é? Você está inventando. Invente da maneira que for mais adequada ao seu tipo de atividade. Mas você deve ser capaz de depois abaixá-la. Se ficar grudada no seu rosto, então torna-se miséria. Então, todo o sofrimento virá até você. Você pode assumir qualquer tipo de personalidade. Mas, quando quiser mantê-la baixa, você deve ser capaz de mantê-la baixa. Havia um sábio. Ele era tão sábio. As pessoas foram até ele e multidões se reuniram. Então, o rei foi até ele e viu que um homem tão sábio deveria estar em sua corte. Então, ele disse ao sábio, Você deve vir e se tornar o meu primeiro ministro, porque um homem sábio como você não deveria desperdiçar tempo sentado debaixo de uma árvore. Você deve ser útil para o povo. O sábio disse, Tudo bem, mas eu tenho uma condição. Você deve me dar um quarto em seu palácio onde todos os dias passarei uma hora. Você nunca deve espreitar aquele quarto. Você nunca deve me perguntar do que se trata. Você nunca deve invadi-lo. Nem coisa nenhuma. Este quarto deve ser deixado inexplorado por você, seus servos, seus agentes secretos e todos. O rei pensou que isso não era um problema. Qual seria o problema? Você quer o seu quarto? Por que eu iria querer olhar para dentro do seu quarto? Fique com ele. Então, sempre que havia uma reunião importante, esse homem, que é um sábio e agora se tornou ministro, então, ele está vestindo roupas apropriadas para o palácio. Mas entra neste quarto e se tranca por uma hora e sai. Alguns meses e anos se passaram, mas depois disso, a curiosidade dos reis, você sabe, eles até nos levaram a Marte. Ele quer saber o que diabos ele está fazendo lá dentro. Então, os rumores começaram por todos os lados. Ah, ele está fazendo algo, ele tem alguém lá dentro, talvez ele seja um agente inimigo, de repente ele pousou aqui, o que ele está fazendo lá, o que ele está fazendo lá? Todo mundo, todo o palácio começou a zumbir sobre o que ele estaria fazendo naquele quarto. Todo mundo queria ver o que havia no quarto, mas estava sempre trancado. Ele entra, passa um tempo lá e sai. Especialmente quando algo importante deve ser feito, ele entra lá. Todo o tipo de rumores se passou. Então, um dia, o rei não conseguiu se segurar. O rei perguntou a este homem, quero ver o que há naquele quarto. Ele disse, bem, você me fez uma promessa, se você quebrar a promessa eu vou embora. Então, ele se conteve, ele não queria perder o homem, ele era muito sábio. E depois, o outro cortesão dele começa a falar, como você pode permitir isso? Não sabemos o que se passa lá dentro, pode ser perigoso, pode ser isto, pode ser aquilo. Um dia, quando ele não estava lá, abriram a porta e entraram, eles olharam em volta, o quarto estava vazio, sem móveis, sem nada, apenas um quarto vazio. eles olharam, nada, nada, o que ele faz aqui? Depois, num canto, eles viram, você sabe, roupas, gastas, penduradas ali, e uma tigela de mendigar. Eles saíram. Eles não conseguiram entender o que era aquilo. Então, ele entrou. Ele disse, bem, você queria ver, você já viu. O rei perguntou, o que você faz aqui? Ele disse, sempre que eu quero tomar qualquer decisão importante, eu venho aqui, uso minhas roupas gastas e sento-me com uma tigela de mendigar. Claramente, sabe, eu não quero ser tomado por todas essas coisas do palácio, eu quero que minha sabedoria não se perca nessas roupas e nessas joias e nessas coisas. Então, eu venho aqui, uso essas roupas, sento-me com minha tigela de mendigar, tomo as decisões e depois saio. Agora, você quebrou a promessa e ele foi embora. Então, é isso que é meditação para você. Todos os dias, quando você se senta, você se desmonta, você não tem nada o que fazer sobre isso. Se você se sentar lá, simplesmente, veja, qualquer coisa que seja inventada precisa de seu constante suporte, não é? Veja, suponha que você diga uma mentira. Precisa de constante suporte para continuar, não é? Mas, se algo é verdade, você pode até esquecer, mas ainda está lá, não é? Você entende o que estou dizendo? Se algo é verdade, mesmo que você esqueça, ainda estará lá. Não há problema. Mas, se é uma mentira, você tem que continuar a mantê-la. Sua personalidade é uma mentira. Seu ser, sua existência, é a verdade. Você não precisa continuar a mantê-la. Isso estará lá de qualquer maneira. O que você cria, pelo bem da sociedade, para funcionar na sociedade, você precisa de um certo tipo de maquiagem. Você deve ser capaz de mantê-la abaixada. Se você vai para a cama totalmente maquiado, então há algo de errado com você? Se você ganasse, você vai para a cama totalmente maquiagem. Você vai para a cama totalmente maquiagem. Legenda Adriana Zanotto